Aqui é o Maranhão de uma longa história, é o Maranhão de Gonçalves Dias, que a gente aprende no jardim de infância, que a vida é combate, que os fracos abatem, que os fortes e bravos só podem desarmar. Isso a gente aprende nos cinco aninhos. Esse é o Maranhão de Jacques Solago e Neiva Moreira, de Maria Nagão. Esse é o Maranhão de João Lisboa, de Bandeira Trimose. Esse é o Maranhão do povo negro, dos indígenas. Esse é o Maranhão da resistência histórica do povo negro. Esse é o Maranhão da balaiada de Negros Cosme. E vou dizer tudo isso, porque às vezes a gente chega em outro campo e diz assim, de onde tu é? Aí o cara diz, é do Maranhão. Aí o cara diz assim, é da terra de fulano de tal? Aí você responde, é da terra de fulano de tal? Porque agora é a terra do povo do Maranhão, de um povo maior, de um povo novo atrás de vitória, do meio a cinco, Lula, Adap, Manuela, Dino Maranhão, Dino Maranhão, Dino Maranhão, Dino Maranhão, Dino Maranhão. E aí